E a união de Maricá está entrando quente, hein, Aiupe? É, como vocês falaram, é uma escola favorita, uma escola que vem para disputar o título dessa noite. Então, é uma agremiação que vai... Ano passado ela acabou sucumbindo por uma falha, uma falha de uma alegoria que pode acontecer com qualquer escola. Mas é uma escola que vem para disputar o título, é uma escola que a cada ano vem melhorando o seu quadro. Vamos ver aí o que eles vão apresentar na avenida. Ludmila. Então, Mônica, eu queria mandar um grande beijo para o mestre Cissa, que está acompanhando a nossa transmissão, e também para a maravilhosa porta-bandeira Lucinha Nobre, que também está acompanhando a nossa transmissão. Ícones do carnaval. Nós estamos muito chiques, hein? Muitos chiques. Muitos chiques. Ícones do carnaval. Ícones do carnaval. Ícones do carnaval, companheiros de jornada, de longa jornada. Uma honra até essa audiência. Agora, Mauro, a gente está vendo de novo um enredo sobre nordestinos, enredando os nordestinos num momento importante, né? É, é o ano, né? É o ano do Nordeste, né? É o ano... É um novo ano, né, também para o Brasil, né? Talvez isso tenha sido um reflexo, uma previsão do que iria acontecer e aconteceu. A gente está num momento novo no nosso Brasil e esses enredos são bem pertinentes, né? O Nordeste sempre foi fonte de grandes enredos, sempre foi fonte de inspiração, apesar de alguns sofrimentos, né? De algumas colocações muito adversas, mas o Nordeste sempre trouxe essa coisa da brasilidade, né? Da luta, né? Então, o carnaval é luta também, talvez tenha sido aí o encontro, né? Em cada palco de chão, na parte é o nordestino, vive o nordestino, essa é a tirada do Brasil. É a ciência que mora, por repente, em cada palco de chão, na parte é o nordestino, vive o nordestino. No enredo, eu sigo o nordestino. O carnavalista é o Renato Figueiredo, Renato Figueiredo, sim, Renato Figueiredo. Carnavalista da União de Maricá, vamos ver. Como a gente mostrou, eu tive no barracão, no ateliê, um povo muito animado, viu? Muito focado em finalizar fantasia, em dar conta de tudo. Uma escola gerida dentro desses padrões modernos, escola de samba é uma empresa. Mônica, a gente já vê aí nessas primeiras imagens, né? Que a escola não vem pra brincadeira não, apesar do carnaval ser uma grande brincadeira. A escola vem seriamente vestida, bem comprometida com a estética. Olha essa comissão que é maravilhosa no preto e branco, né? A cara do cordel. É, a comissão de frente é cordel, nação nordeste. A representatividade dos nove estados que compõem a região nordeste, com ênfase em um dos seus maiores, se não o maior ícone, Luiz Gonzaga e a Asa Branca. Canção que ficou marcada como hino do nordeste. Mais uma vez, Luiz Gonzaga sendo representado por uma escola de samba. Lembrando que a Unidos da Tijuca ganhou o carnaval, onde ela versava sobre o Luiz Gonzaga. Você sabe que o Luiz Gonzaga passou uma temporada em Miguel Pereira, né? É, ele tem uma longa história ali. Bem interessante. E foi o enredo da Unidos de Lucas também, em 1982, Luiz Gonzaga. Ainda vivo, inclusive ele gravou o samba, um trecho do samba da escola. Muito bonito, né, Guilherme? Quando o preto e branco vem assim, bem representado. E tá combinando com a maquiagem, né? Tá bem bacana. O problema dessas maquiagens é o suor, né, Mauro? Mas tem umas que não saem na água, né? É, tem umas à prova d'água, mas são um pouco mais caras, Luiz. É, bem mais caras. Tá muito bem elaborada a roupa. Você vê o acabamento, o cuidado, né? A alfaiataria ali é perfeita, Luiz. Professora Mônica Mansu, a gente tá falando de como o Nordeste tá forte nos enredos deste ano. Sempre foi forte, mas esse ano significativamente ele aparece na campeã Imperatriz Leopoldinense, agora tá aqui na União de Baricá. Não à toa, a gente sabe. Sim, a gente sabe que não é à toa. E estamos muito agradecidos também, né? Porque o Nordeste é uma fonte de inspiração incrível. É impressionante como é que os artistas nordestinos têm o que dizer e o dizem com verdade. Isso é muito bom, porque o que a gente vai ver na Avenida agora é um Nordeste que vai trazer a literatura dos repentistas, da literatura de Cordel. Então é muita arte flanando pela Avenida. E olha o primeiro casal de Mestre Sali Porta Bandeira, Johnny Matos, Stephanie Silva. Lindamente vestidos, né? Todo mundo cantando muito, hein, o Samba? Tendo o branco como base, né? E os coelhos coloridos. Muito interessante a roupa do casal. Você vê que o uso de materiais foi muito, muito adequado. Você não tem aquele exagero dos fazões, nada disso. Casal vem bem vestido, leve e dentro do contexto do índice. Não é o jipão, é algo bem maior, valente. Feito o bandão, quero vencer a cerca de carolhão. Hoje resgato um sorriso, no exaterreio dessa vida. Tudo que eu sempre quis, vai ver a união. É mais uma vez o preto e branco aí presente, né? A cabeça da escola é bem forte, né? Vem antes que eu vou, é só um amigo. O Deus, já que é o movimento cultural. Essa abertura é toda nesse tom, né, Mauro? Vai até o Abrealas. É um cheiro de alegria. Alguém é a lua que é a honra. E nasceu, veio o campeão. Real, a gente promoveu. Apenas a nação. Ô, Guilherme, vê como dialoga bem com o carro, né? O preto e branco vai ligando pro carro alegórico. E a professora teve uma observação muito boa. Uma citação clara da xilografia. É verdade. É a essência que mora, do repente. É cada palmo no chão, da pátria, mãe gentil. Que vive no destino. Veja, é a gente reza do Brasil. É a essência que mora, do repente. É cada palmo no chão, da pátria, mãe gentil. Vive no destino. Seguindo o destino, quer meu profissão. Faz que o torrão, eu sonho isso, ó. Em só o ativo, a forma de especial. Não é um jipão, é algo que é maior. Valente, feito madeira, o vencião seca. De cada olhar, hoje resgato o sorriso. Desapeguei o que é essa vida. Tudo que eu sempre criei. Vai ver a união, enfim, se é fiel, fiel. Vixe Maria, se afeste né, tá bom demais. O senhor vai é, o meu lugar. Aprendi desde o menino, sou de maricá. Mas sigo no destino. Vixe Maria, se afeste né, tá bom demais. O senhor vai é, o meu lugar. Aprendi desde o menino, sou de maricá. Mas sigo no destino. Vamo embora! Fala Alcântara, eu sigo o nordestino com muito brilho, com cores terrosas. Maricá tá, chegou pra mostrar um trabalho de excelência. Maricá é uma escola que desde os seus quatro últimos desfiles, vem fazendo um carnaval bastante rico, com bastante recursos. E o carnavalesco estudou comigo, o Renato Figueiredo. E, infelizmente, a escola ainda não conseguiu passar pra série ouro. Mas ela vem sempre entre as duas, três primeiras. Acho de extrema importância ela tá, realmente, a vida e a história do nordestino. São nove estados que compõem, né, esse conjunto. E ela é muito rica, é muito vasta. Eu espero que eles consigam desenvolver muito bem, durante todo esse desfile, as características peculiares do nordestino. Não é um tibão, é algo que é maior. E as baianas, Junião de Maricá, você vê agora no seu vídeo, Mauro. É, tá dentro do contexto do enredo, né, elas vêm com uma argumentária bem leve e aparentemente bem simples, mas talvez tenha sido essa mesmo a intenção do carnavalista, né, colocar a simplicidade do nordestino aí dentro dela. Mas, em contrapartida e em compensação, a roupa favorece o estilo de uma maneira espetacular. Mais uma vez, os homens aí presentes, rodando que nem loucos. Se arraste, não, tá bom demais. Posso te fazer uma pergunta, Mauro, que é a sua especialidade? Posso fazer uma pergunta? Se eu souber. Esse rosa ali com amarelo, o que você acha? Pois é, fica uma coisa meio Romero Brito, né, nessa roupa da baiana, né. Enfim, ela tem aí um chapéu de ponta, né, um chapéu de ponta. Eu acho que a intenção do carnavalista foi essa mesmo, de trazer a simplicidade, o olhar que se implora e um pouco no capítulo romantístico, né, do nordestino. É, mas eu achei que depois do abre asas deu uma caída, né, na plástica. Foi por isso que eu fiz a pergunta. É, não são as baianas, né. As alas das alas... Eu acho que uma escola que tem um investimento robusto, uma escola que, teoricamente, tem um investimento robusto, ela poderia ter dado um olhar mais carinhoso com a roupa das baianas. Principalmente as baianas. Principalmente as baianas, que é um ponto alto, né, um ponto alto dentro disso. Você vê que a ala que vem seguinte, essa ala de preto e amarelo, ela é muito bem elaborada, é muito bem executada, né, muito bacana, né. Mas, no entanto, as baianas ficaram um pouco desejadas. E a escola dá uma arrancada agora. A impressão que se dá é que a escola tá grande e que sempre que eles podem, eles dão uma corridinha, porque geralmente ela é uma escola grande. Ainda essa alegoria que vem aí, o Carvalista deu uma solução muito interessante, que é o recurso da bonecaria, né. O boneco de manipulação, você tem aí a figura do Padre Cícero, manipulado o personagem com o elemento que tá por baixo da roupa. É uma manipulação direta. É a parte da religiosidade, né, do Dorteixão. Aquele eu acredito que seja o Padre Cícero, dando a bênção à escola. É, aquela alegoria é valei-me, Padim Cícero. Mori, queria aproveitar e mandar um grande abraço pro Alex de Oliveira, que é o nosso eterno rei morno, que também tá ligadinho na nossa transmissão. O Alex manda um beijo pra você, Mori. Inclusive, na internet tem vários comentários, gente. Vocês podem entrar e continuar fazendo os seus comentários, tá? Toma um café aí, pessoal. Ninguém vai dormir, não. Tem cinco escolas ainda. Eu tô achando que a escola tá vindo muito bem de fantasia, trazendo uma uniformidade, né. Você não tem aquele deslível de uma ala forte, uma ala fraca, uma ala forte. Ela tá vindo toda uniforme, muito bem elaborada, muito bem vestida. Mas, repito que, realmente, eu acho que as baianas precisariam ter tido um pouco mais de atenção. Maricá traz uma seleção de mestres de bateria à frente do mestre da escola. Tô vendo aqui o mestre Vitinho, do Império Serrano, o mestre Pablo, do Porto da Pedra, o mestre da Ponte. É, realmente, a escola trouxe um belo elenco. E essa é a rainha de bateria, Rayane Dumont. A rainha traz uma roupa toda cravejada, né. Uma roupa toda no brilho, lindíssima. Com uma simulação de um chapéuzinho neodestino. Muito delicado, muito bonito. E a rainha, realmente, é uma mulher muito bonita. A bateria repete o preto e branco, né, das roupas anteriores. Se tornou uma frequência na cabeça da escola. Mais uma vez, a roupa muito bem elaborada, com a gentilidade, dentro dos recursos da escola. Passando muito bem, Maricá, muito bem mesmo. E a rainha, que a gente se tornou um atleta. A cor é a rainha, que o que o cristão tem de um testigo. E o que o cristão tem de um testigo. E a pura do cristão tem de um colapso de um sal. E a salvação tem de um, a prova de extensão. Não é um de bão, não é um dos de bão, não é um dos de bão, não é um dos de bão. E a lua da gara, a oficia, a cerca de cada olhar. E esse carro de som, Guilherme? É, rapaz, e todo o dia, né? Um grande da história. E o Matheus Gaúcho também acompanha o carro de som da Viradouro, né? Timasso. É esse aí, o carro de som que o Ailton tava falando. Olha o Ito, melodia. Mais uma vez eu ressalvo a beleza das fantasias. O bom acabamento, né? O uso correto das cores. Agora trazendo esse azul, né? Esse azul do brinco. Esse azul muito nordestino. Agora o acabamento que é feito dentro das condições da escola. Parabéns para o Carnavalesco. É uma solução muito interessante, muito bem-vinda. E repito, trazendo uma altura estável entre todas as áreas. Mais uma vez a presença das penas artificiais, né? Na verdade, às vezes são penas, às vezes são hastes. Então você vê que o Carnavalesco teve a criatividade de poder usar esse recurso de várias formas diferentes. Agora, a gente percebe que é uma escola que tem dinheiro, né? Porque você vê pelo acabamento, pelo volume de figurinos, pela variedade, né? É, a gente está vivendo um fenômeno no Carnaval do Rio de Janeiro que as escolas que não são da capital, elas acabam tendo mais recursos que as que são. Porque, por exemplo, a Prefeitura de Maricá, com certeza, deve ajudar muito essa escola. Assim como São Gonçalo, Niterói, Milópolis. Eles ainda têm o gasto de transporte, porque nem todos são daqui. Mas certamente as empresas de ônibus fornecem os ônibus que vêm de Maricá. Mas que beleza essa ala que daqui a pouco vai estar no vídeo, que vem logo atrás da bateria, uma ala de chitão em laranja, chitão laranja gritando na avenida, muito bonito. Você sente o calor do sol nessas alas, né? Como o cachorro é amor e euforia, um sentimento sertanejo de alegria. Aí a Raiane Dumont, com a roupa delícia. Uma roupa delícia. Entre o luz de lampeão, em cada prato, porque é a fé dessa nação, que crema por libertação, os corações que já precisam entender, nem os milhões da vizinha ou da... Olha o reflexo que a sala laranja dá, com as hastes metalizadas. Logo atrás, uma ala branca e verde também, muito interessante. O carnavalês soube explorar muito bem as hastes metalizadas. E é o mar de penas artificiais, né? Isso é acetato, né? Várias cores. Brilho no destino, seguindo o destino, que é mil por um oficial, mas vi um torreiro é só e me suor. É, Mônica, você falou sobre esse mar de penas artificiais, e que estão lembrando o sol a pino, né? Que eles estão cantando no samba. E o que eu sempre vi, vai ver a união, É, entrou na briga hein pessoal, entrou na briga porque tá cantando muito, tá muito bonita, ó, temos uma, temos uma adversária pra Macari. E rocinha, 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 logo atrás do segundo cadastro tem uma aula belíssima, que daqui a gente vai ver aqui no vídeo, é, um volume interessantíssimo, uma aula de listas preto e branco, com as franjas amarelas dando contraste. Belíssimo trabalho, belíssimo trabalho. 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 tudo no casal de uma sala, no segundo casal, e dá uma solução muito bonita. Ficou tão legal, parece até, Mauro, um pôr do sol, né? Lembra muito um pôr do sol. Um pedaço de céu e aquele alaranjado. Como diz a Maria Augusta, o inconsciente coletivo, né? A Imperatriz também trouxe muito laranja durante todo o seu desfile e a gente sentia o calor do sol através da leitura das cores do Leandro também. Eu tô achando essa última alegoria a mais bonita que passou aqui essa noite. E com aquela alegria do viver nordestinamente, né? É. Até a parte de trás dela tá decorada. Vamos lá na dispersão, Rafael. Oi, Mônica. A gente tá aqui com o Johnny Matos e a Stephanie Silva, o primeiro casal de Neste Sala, porta-bandeira da Maricá. Vou conversar um pouquinho com eles. Stephanie e Johnny, falam aqui sobre essa responsabilidade, né? De vir como o primeiro casal. A Maricá aqui no ano passado bateu na tráfego, teve um probleminha ali no time de carro, vocês quase conseguiram o acesso. Qual a expectativa pra esse ano de vocês? A expectativa é enorme, né? A gente trabalhamos muito. Ano passado, como você disse, tiramos o terceiro lugar, beliscamos ali, batemos na trave. Mas esse ano vimos com sangue nos olhos, bastante dança. Foi árduo, muitos ensaios, entendeu? E a gente tá aí somando mais um ensaio e a gente vai esperar os 40 pontos pra ajudar a nossa escola a receber esse título aí de campeão. Stephanie, fala um pouquinho sobre a representatividade da fantasia de vocês, né? Quem vocês vieram representando e sobre o esforço que é pra ser mestre-sela. Então, a gente veio sobre Maria Bonita e Lampião. E esse ano eu estou voltando, né? Porque ano passado eu estava grávida, então ficou uma responsabilidade muito enorme. E assim, eu espero trazer os 40 pontos e porque a escola me abraçou desde o início, então eu só tenho que agradecer. E é isso. Mas se Deus quiser, a gente vai ser campeão e ano que vem estaremos na Marquês. Parabéns. Mônica, com vocês. Paulo Vitor, e aí na concentração? Mônica, a comissão de frente da Leão de Nova... E aqui, né? A Flávia Leal e o Marcos Mesquita é a comissão de frente do ano passado. Eles gabaritaram os 40 pontos, né? E a expectativa é que é um grande desfile para manter essa força da comissão de frente da Leão de Nova Iguaçu e tentar mais uma vez conquistar as 10, os 10, né? As 4, nós está as 10. E já está no fim o desfile da União de Maricá. Um carro muito colorido, hein? É o som, são as cores, os pássaros. Cuidado muito grande, você vê o desenho das saias, né? Uma representação bem nordestina, e mais uma vez o calor emanando aí das cores laranja e amarelo. É muito bonito, muito elaborado, e mais uma vez o preto e branco aparece aí nas composições. A gente não pode esquecer que tem o campeão de sexta, a campeã de sexta, a campeã de sábado e a melhor colocada, né? Em segundo dos dois dias. Então a gente sobe em três para a Série Ouro e aí a Série Ouro fica com 30, fica com... com oito cada dia nos dois dias de apresentação. 16 de escola. Olha só, fazendo uma análise aqui do desfile da Maricá, eu acho que ela foi impecável no quesito alegoria, impecável no quesito fantasia, mas realmente eu fico muito encafifado com a roupa das baianas. Ficou muito abaixo de todo o conjunto de fantasias do carnavalismo. O Renato... Renato Figueiredo. Deu um show aqui de alegoria, deu um show de fantasia, repito, usando muito bem as hastes artificiais, as metalizadas, mas confesso a você que fiquei um pouco decepcionado com a aula de baianas. O Mauro, eu acho que sempre tem alguma coisa indecifrável, né? E eu colocaria nessa categoria de indecifrável essa ala de baianas. Eu também não tenho a menor ideia do que possa ter acontecido, porque elas se destacaram, né? PV, Paulo Vitor, fala aí da concentração da Leão de Nova Iguaçu. Iguaçu, a comissão de frente da Leão de Nova Iguaçu já está preparada aqui. Os responsáveis por essa comissão de frente são o Marcos Mesquita e a Flávia Leal, que gabaritaram a comissão de frente do ano passado e espero repetir o mesmo sucesso, O que representa essa comissão de frente hoje e qual a expectativa para o desfile de hoje? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Então, o enredo da Leão de Nova Iguaçu para essa temporada é Orlando Orfei. Então, a nossa comissão vai vir representando a trupa iguaçuana sendo regida pelo grande mestre. E Flávia, com a expectativa para o desfile de hoje? 40, esquece, é 40, vambora. Um bom desfile para vocês, aproveitem, boa sorte. Obrigado. Obrigado. E a União de Maricá, com o desfile chegando ao fim, nossos comentaristas aqui acharam evolução, alegoria, cumpriram os quesitos, tudo muito bonito, mas não encafifados com a fantasia das baianas. realmente muito diferente do restante das outras aulas. Vou mandar um WhatsApp aqui para o Renato para elucidar essa nossa dúvida. O conjunto foi maravilhoso, independente desse cenário, está na dúvida, mas o conjunto é maravilhoso, fantasias, alegorias, o samba, a bateria também encheu a avenida, e a gente sentiu esse abraço da parte estética do Renato Figueiredo. Parabéns à União de Maricá. Os componentes estavam muito alegres, eles estavam entregando o carnaval que a escola queria mesmo. O carnaval do cada palmo desse chão é samba de Maricá. Comprando o samba, comprando a proposta, e unidos pela alegria, né? Muito legal.